Bebeto acha o caminho do gol através de um passe de Zé Maria. Bebeto acha o caminho do gol através de um passe de Zé Maria. No segundo tempo, depois de passar por dois adversários, Luizão tocou para Bebeto. Ele limpou o lance e concluiu com categoria fechando o placar. Brasil 3, Polônia 1.